A droga tem numerosas faces, todas perversas. A primeira delas é que a droga é vetor de violência. Por causa do lucro, o traficante não hesita em subjulgar a vontade das pessoas, matando sonhos e enterrando esperanças num hábito pernicioso e mortal. Mortal, sim, porque o mais devastador dos entorpecentes, o crack, vicia depois de pouquíssimas doses e age no sistema nervoso central como uma potência avassaladora. O usuário vira um trapo humano em semanas, vira escravo, vira zumbi, despido de personalidade. Segundo a Secretaria Nacional de Política sobre Dorgas, Senad, o uso do crack já apresenta caráter de epidemia a exigir atenção como questão de saúde pública. O crack tornou-se o desespero das famílias. Conheço o caso de uma mãe de um usuário que sai de casa, senador, para comprar drogas por filhos, porque o filho viciado, usuário de drogas, não pagou o seu fornecedor. E não pagando o seu fornecedor, está ameaçado de morte. E sua mãe, presidente, o colocou em casa sem permitir que ele saia e vai, com o seu pequeno salário, comprar drogas para que o filho, na síndrome, não saia à rua. E ela prefere, na expectativa de que um dia ele possa se arrepender ou morrer pela droga, do que ser morto por uma bala assassina de um traficante, cobrando a despesa daquele que usa a droga e não tem como pagá-la. Essa é uma fase tão triste, tão amarga, que essa mãe fez essa declaração publicamente, como exemplo para os jovens que desgraçam a família, trazem tanta revolta, tanta amargura e tanto sofrimento. A outra face da droga, que não é pior, mas nem por isso é menos malévola, é a questão do álcool, que nada mais é do que uma droga legalizada. A Secretaria Nacional Antidroga acendeu a luz vermelha da escala social do perigo do álcool, segundo uma pesquisa que mandou realizar entre 18 mil estudantes universitários, das 27 capitais brasileiras ao Ludungo de 2009. Um em cada cinco dos nossos jovens universitários está sob risco de desenvolver dependência do álcool. A pesquisa serve para dois da Organização Mundial de Saúde, e está baseada sobre critérios com frequência e índice alcoólico de bebidas. Mas o Ministério da Saúde também está com a mão no painel da luz de alerta. Outra pesquisa, também realizada em 2009, indica que a proporção de pessoas que abusam do álcool subiu de 16,2 para 18,9 em relação a 2006. Essas constatações me trazem à memória a imagem de um pai que, achando ser inocente a sua atitude, faz o filho molhar o dedo no copo de bebida, só para provar o gosto. O pior é que esse pai repete por várias vezes o comportamento, o que pode levar a criança a acostumar-se, e em breve, a querer tomar cálice inteiro e amanhã transformar-se num alcoólatra. O problema mais sério é que o abuso do álcool é caminho aberto para a opção de outras drogas, mais pesadas e mais mortais. Por isso, devemos trabalhar para controlar a aquisição e o consumo de bebidas alcoólicas por jovens. É uma questão de saúde pública. Esse assunto está ligado às discussões que fazemos sobre as drogas, que, infelizmente, têm sido o consumo aumentado entre os jovens, como a cocaína, a maconha e destacadamente o crack. O álcool está inserido nesse contexto, como elemento de atração para a juventude, por ser droga legalizada, ou droga lícita, como dizem. As campanhas de prevenção são relativas e não superam a propaganda comercial constam apenas daquela frase que recomenda que, se a pessoa for dirigir, não deve ingerir álcool. Não há uma campanha eludicidativa a respeito dos malefícios do alcoolismo. A droga é a mãe da violência. Seu consumo tem como consequência um desequilíbrio mental nefasto. A violência contra a mulher, por exemplo, tem quase sempre envolvimento de álcool ou drogas. A dissolução das famílias está frequentemente associada ao abuso desses entorpecentes. O aumento de índice de furto, roubos, violência em geral, tem associação frequente com o tráfico e com o uso de...